Oi pessoal, olha eu vou filmar um pouquinho da cidade aqui no verão, tá? Muito florida, pensa na cidade bonitinha, vocês vão amar, muito colorida, muito linda, o pessoal gosta muito de plantar flores, sabe? A cidade é bem florida. Espero que vocês gostem, ok? Beijo! Olha isso! Deixa eu ver se eu vou mais perto ali. Eu tô aqui, atravessa a rua aqui. Gente, é lindo. Simplesmente é lindo. Olha. Aí, o negócio é o seguinte. Conta a lenda que é um médico aposentado que cuida disso aqui. Que planta, que cuida. Entendeu? É muito bonito. Tudo muito florido. Olha. Muito caprichoso. Gente, olha isso. Tanto que é lindo. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada. Eu passo aqui, toda vez que eu passo por aqui, eu passo namorando essas flores, essa coisa maravilhosa. Olha. Olha. Cada lugarzinho, ele plantou umas flores diferentes. Olha isso. Nem parece ser de verdade, né? Aí tem essas bem pequenininhas aqui, assim, olha. Que são cada uma de uma cor. Olha. Tudo muito misturado. Olha. Que lindo. Eu vou falar. Eu sou apaixonada. Olha. Se você tiver na deprê, você olha isso aqui e se apaixona. Literalmente, você não fica nem uma deprê. É lindo, velho. Você olha um trem desse aqui, você fala. Poxa vida. Por que que eu tô chateada? Né? Por que, gente? É tão bonito. Tão bonito tudo. Tudo muito lindo. Você se alegra em olhar uma coisa assim. Olha lá. Olha o verão da Nascara. Olha. Que lindo. Meu Deus do céu. Que maravilha. Tá vendo, gente? É muito bonitinho, né? Não. É uma cidadezinha que eles gostam demais de planta. Gostam demais de enfeitar a cidade. Ah, eu sou apaixonada nesse lugar, gente. Falar a verdade, eu gosto muito. Porque, assim, é tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho. É uma graça. Literalmente, é muito bonitinho. Eu, eu, e as pessoas também, né? São, assim, muito tranquilas. É uma cidade idoso, né, gente? Aqui é uma cidade idoso. É, tem muito idoso. As pessoas aqui já tá com 90 anos, mais de 90 anos. E dirige, sabe? Pega seu carro, dirige, vai no médico, vai no mercado. Não depende. E faz assim, mas não depende dos filhos, sabe? Quando você vê um idoso dependendo de um filho, de um parente, é porque já tá, é porque já tá, assim, cadeirante. Mesmo assim, olha, aqui tem uma cadeirante. Ela, só que a cadeira dela é motorizada, né? E ela, pra todo lado. Uma idosa, pra todo lado. Ela vai que vai com tudo. E vai, vai no mercado e resolve tudo. Sabe? Assim, são muito independentes. Eu, a alimentação é muito boa, né? A alimentação deles é muito boa. A vida deles é muito tranquila. Então, a mente deles, a cabeça deles é muito boa, sabe? Eu pretendo ficar velhinha assim também, né? Quem sabe? Deus sabe, né? Quem sabe o que é, que vai, é, guardar pra gente, né? A gente não sabe. Certo? Desse jeito aí. Um pouquinho pra vocês da, assim, cidadezinha. Então, nesse lugar. Ai, gracinha. Tá vendo? Tudo florido. Muito bonitinho. Olha a porta da casa. Eles colocam... É... Eles colocam... Os vasinhos, né? Nas portas, nas janelas. É tudo muito bonitinho. Olha, gracinha o jardim. Tudo muito bem cuidado. Tá vendo? É tão bonitinho. Eu acho lindo, gente. Isso aqui é encantador. Eu sou encantada, sabe? Eu me encanto com a... Com tanta delicadeza. Olha. Você vê. Lindo. Olha, gracinha o jardim. Que lindinho. Olha. A porta. Tudo... Colorido, tudo florida. Tudo muito bonitinho. Olha, gente. Que lindo. Tá meio contra a luz, mas é muito. Olha. Show de bola. Certo? Olha o outro. Uma gracinha. Lindo. Pensa no charme que isso dá na cidade. Tá entendendo? Tá vendo? A porta do mercado. Olha. Tá vendo? Tudo florido, tudo. As florzinhas despenduradas. Olha. Que graça. Olha, eles despenduram assim, ó. Nas vasilhinhas, nos jarrinhos. Esse é pra cidade pra todo lado, olha. Então é isso aí, pessoal. Só um pouquinho aí da cidade pra vocês conhecerem um pouquinho da cidade que eu moro. Bem florida, bem bonitinha, viu? Beijo.